O Bruno deixou o recado aqui. De falar, pessoal, vou ver. Só amizade que a gente tem na verdade. Fala, seus poruca de pedreiro. Aqui é Bruno, de Cidade Nova. Ô, Rodrigo, faz um elefante raivoso aí pro pessoal aqui da Pelada Família. Abraço! Rodrigo, você consegue fazer o elefante raivoso? Tenta aí o elefante raivoso. Nossa, nervoso! Que isso mesmo, cara? Trombona, né? Esse tá nervosão. Essa é a fêmea, não sabe? Ah, essa é a fêmea? Então você me permite fazer o macho? Faz o macho. Vamos ver, Eduardo. Cansa pra danar. Cansa mesmo. Mas eu vou fazer rapidinho. Ataxa a garganta, mas não? Não, já não é minha pimenta pra você ver, ué. Que isso, agora eu canto até ópera, se precisar. Pode ir? Pode. Vai lá. Gente, nossa senhora. Dá um negócio mais pesado. Dá um negócio mais pesado, velho. Dá um negócio mais pesado, velho. Dá um negócio mais pesado.